Olha só pessoal, a Rede Globo e o Fantástico descobriram que existe um negócio chamado PECS. Olha só, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou explicar o que é PECS, embora você provavelmente saiba disso já, se você anda na internet você já sabe o que se trata, mas pode ter alguém que não saiba exatamente o que é isso, mas o fato é o seguinte, o PECS é um conjunto de fotos íntimas, algumas vezes sensuais, outras vezes explícitas, algumas vezes até incluindo intercurso, incluindo sexo em si, enfim, e como é que funciona essa coisa? Você vai lá no Instagram, tem aquelas meninas tirando foto nas praias e coisa e tal, essas fotos são perfeitas, não tem nada de sexual ali, podem ser até fotos meio sensuais, mas não chega a ser uma coisa explícita. E essas mesmas meninas eventualmente vendem PECS, ou seja, vendem um conjunto de fotos em que elas aparecem peladas e se você quiser comprar, você compra e coisa e tal. Isso é bastante comum na internet, tem até uma plataforma que é especializada nisso, chamada OnlyFans, OnlyFans tipicamente você vai lá, isso é muito mais comum mulheres fazerem isso do que homens, embora exista dos dois lados, mas geralmente a menina vai lá no OnlyFans, ela abre a conta dela, mostra algumas fotos bonitas dela, assim, vestida, e se você quiser você compra uma assinatura, um valor lá mensal, e você passa a ver ela também pelada, tem as fotos chamadas protegidas lá, que você só tem acesso se você pagar a assinatura àquela menina. E, bom, do ponto de vista da ética libertária, evidentemente não tem muito o que dizer, eu já falei várias vezes, para pessoas adultas, se a mulher é adulta, ela está fazendo isso porque ela quer, não tem problema nenhum, se o cara também está comprando o PEC, também é questionável se isso é uma coisa interessante ou não, se é uma coisa moralmente válida de se fazer, se é uma coisa boa de você fazer ou não, mas, da mesma forma, se você é adulto, você toma as decisões da sua vida, faça o que você quiser, então, eu não vou entrar nessa seara, para mim, pessoas adultas fazendo coisas voluntariamente, é perfeitamente velha e moral. Reconheço, pode ter questões morais aí, você pode achar que não é uma coisa desejável para uma mulher fazer isso, ou para um cara comprar esse tipo de coisa, ou também para um cara produzir isso, porque também tem homens que fazem, é uma quantidade muito menor, mas tem também... Enfim, no final das contas, essas considerações morais eu não vou falar aqui, porque cada um vai ter a sua opinião sobre isso, não vale a pena. Os dois pontos que eu quero mencionar aqui, principalmente, são, primeiro, evidentemente que menores de idade a coisa muda de figura, e é nisso que foca a reportagem aqui do Fantástico, de fato, se você tem menores de idade fazendo isso, a história é totalmente outra, porque, como eu expliquei para vocês, mesmo na ética libertária, você tem essa questão da maioridade, embora seja diferente da maioridade legal que existe hoje, que é aquele limite de 18 anos, se você tem 17 anos e 11 meses, você não pode tomar decisão nenhuma, no mês seguinte você já fez aniversário, você já pode tomar todas as decisões da sua vida, isso é o que tem hoje na legislação positivada, eu entendo isso como um processo mais gradual, e que, na ética libertária, isso dependeria da família, a família é quem vai dar liberdade para as pessoas tomarem decisão, ou não, não vai ser a legislação, não vai ser o governo. Mas, enfim, se você tiver mais curiosidade sobre essa questão da maioridade na ética libertária, tem um vídeo lá no meu canal Ancapsu Classic, em que eu explico justamente essa questão da maioridade sobre a visão libertária, o nome do vídeo é Como Resolver o Problema da Maioridade. Enfim, então é o que eu falo aqui, lógico, para menores de idade isso é uma questão sensível, isso é uma questão que não é válida na ética libertária, para maiores de idade não tem problema nenhum, se você está plenamente capaz e faz isso, a decisão é sua, se é uma boa decisão ou uma má decisão, aí, meu amigo, é contigo você que vai pagar pelo custo dessa decisão que você tomou. Mas uma coisa que eu achei bastante curiosa nessa reportagem é que eles focaram muito no Telegram, não sei se vocês repararam, mas o tempo todo eles mostravam fóruns do Telegram, onde se vendia packs e coisa e tal, e veja, eu não estou dizendo que não existam esses fóruns, é lógico que existem esses fóruns no Telegram, mas eles existem em todos os mensagerias, em todos os sistemas de mensageria por aí, tem no WhatsApp, tem no Signal, tem em vários outros, inclusive, é muito mais comum no Instagram, no OnlyFans, é muito comum esse tipo de troca de informação nesses canais, ali que você tem muito mais coisa do que no Telegram. E aqui na reportagem do Fantástico, você vê o tempo todo eles falando do Telegram, de grupos de pornografia infantil no Telegram. Eu estou antevendo uma visão aqui de, sabe aquele negócio de proibição do Telegram, que eles querem que proibam o Telegram de qualquer forma, não sei o que lá, esse pessoal está correndo atrás disso, meu amigo, eles estão realmente preocupados com essa coisa. Repara que não tem lógica nenhuma. Primeiro que eles não conseguem proibir o Telegram, e segundo que esse tipo de coisa, eu não estou dizendo que não exista no Telegram, existe sim, mas existe também em todas as outras plataformas, ou seja, não vai fazer nenhuma diferença para esse tipo de coisa. É o caso clássico de tentativa de impor a opinião, coloca aquele mecanismo como ligado à pornografia infantil e pronto. Então agora temos que dinamentar aquilo. Se preparem, meu amigo, a eleição já começou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo